Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez o vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal, porque a gente vai falar sobre as melhores criaturas do formato Pauper atualmente. Então eu aqui separei elas em camadas, em tiers, para a gente poder avaliar, é claro que é uma avaliação minha, é uma coisa muito pessoal também minha, mas para a gente poder avaliar quais são as que estão mais bem posicionadas ou que não estão tão bem posicionadas nesse momento no formato Pauper. Uma coisa que eu já aviso de antemão é que talvez eu venha a ter esquecido de colocar alguma das criaturas importantes do formato Pauper, até já lembrei aqui quando eu estava começando a gravar aqui que faltou algumas outras criaturas, eu vou poder comentar sobre elas mais para o final do vídeo, algumas que eu acabei esquecendo, e também que não são tão importantes assim, mas vamos lá, né? Então antes da gente falar sobre aqui as criaturas, deixa eu só dar um recado que no Marketplace da Liga Magic vocês podem pesquisar pelos melhores preços de singles e também de produtos selados. Então eu estou aqui com uma das, que eu coloquei como uma das melhores criaturas do Pauper, que é o Gurmag Angler, e se vocês quiserem, vocês podem comprar quatro cópias aqui, né? Nesse botão verde aqui, vocês vão estar comprando pelo Marketplace, vem aqui em meu carrinho e coloca o código do canal, que é o código WEBER. Com esse código aqui, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Liga Magic. E qual que é a promoção? Vocês me perguntam. Vocês estão me perguntando agora nesse momento. É de 50 kits de pré-lançamento de Dominária Unida e também 3 Nintendo Switch Lite, porque a Liga Magic está de aniversário neste mês de setembro. Então a cada 100 reais em compras, vocês ganham um cupom. Lembrando que, né, utilizando o código WEBER, a chance de vocês vai ser muito maior. Bom, antes da gente ir direto aqui para a Tier, deixa eu só dizer de onde que veio essa inspiração, né? Que veio basicamente do 420 Dragon, que é o carinha lá do Twitter que joga de Familiars. Ele fez essa tier list ali de criaturas e eu estou copiando aqui na cara dura mesmo, foi uma boa ideia, né? Então ele fez essas tiers ali e justamente me deu essa ideia para um vídeo. Então, inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo dele, deem uma olhada. Eu ainda não assisti, mas deem uma olhada ali para vocês verem como que foi feita a tier list dele sobre as melhores criaturas do formato pálper. Mas vamos aqui para a minha, né? Primeiro, algumas cartas que eu acabei esquecendo, mas que talvez não são tão importantes. Talvez Funger and Marauder é uma que não está aqui na lista. Gear Seeker Serpent também não está aqui na lista. Nenhuma criatura do Fractus, já que o Fractus eu acho que está meio em baixa. Esqueci também do Thermo Alquimista, que também é uma criatura que não está sendo muito utilizada. Assim como o Gitu Lava Runner. Então eu posso ter esquecido algumas criaturas ali, mas vamos falar sobre as que eu lembrei, né? E eu acho que são as mais importantes nesse momento. Então vamos direto aqui para as melhores criaturas que eu acho que são no formato pálper aí nesse momento. E começando aqui com a Tolarian Terror, uma criatura muito forte, né? Que é uma azul e seis. É uma 5 barra 5 com salvaguarda, né? Com Ward 2. Então, para tu matar ela, tu vai ter que pagar duas manas adicional. Isso é muito bom para essa criatura. E é uma 5 barra 5 que entra no campo por uma mana azul. Ela já está numa cor, né? Que ela veio recentemente nessa coleção também de Dominária Unida, né? Que é a coleção da promoção da Liga Magic desse mês de setembro. Dos kits de pré-lançamento e tudo mais. Mas é uma carta muito recente que veio para o pálper. E que ela estava um pouco em baixa porque ela tinha dificuldade, né? Contra as cartas com dianteira, já que ela não tem evasão. Mas, né? Uma coisa que agora que a dianteira foi banida, a gente pode dizer que ela vai ser uma das principais criaturas do... Já está sendo, na verdade, né? Uma das melhores criaturas do formato. E ela também, uma coisa que ajuda muito, é que ela está na cor certa, né? A cor azul ali é justamente a cor que tu quer ter o máximo de instantâneo e feitiço no cemitério. Então, ela meio que está... Ela é muito redonda, sabe? Uma carta ali que realmente vai ser muito importante aí para o metagame do pálper. Está sendo utilizada no B, né? O B Tolarian Terror. E também no Monoblue. Inclusive, o Monoblue que ganhou o challenge de sábado. E eu fiquei em segundo lugar jogando o Degru Land Destruction, né? Esse é um vídeo que vai para o ar amanhã. De como foi a minha trajetória nesse pálper challenge. Mas, no sábado ganhou aí o Tolarian Terror. E no domingo teve dois UBs. Teve dois UBs com essa carta fazendo o top 4 no challenge. Então, vamos para a segunda aqui que é o Mirror Enforcer, né? Não tem nem muito o que aumentar, né? 4 barra 4. Entra por 0 manas. É uma carta muito bem posicionada. Ela é excelente tanto ofensivamente quanto defensivamente. Porque, como ela entra muito rápido. Tu consegue ou colocar várias para começar a atacar rápido. Ou até mesmo para se defender, né? Poder bloquear as criaturas do oponente. É claro que também na questão do Affinity, né? Tem também uma questão que é a recursividade, né? Por causa também da Blood Fountain. Que acelera o Mirror Enforcer. Então, faz o Mirror Enforcer entrar mais rápido no campo. Mas também dá uma recursividade para poder baixar. E se o oponente tiver que lidar, né? Porque muitas vezes é o que acontece. Tem que dar um Snuff Out. Um Cast Down. Tem que dar uma remoção. Tu consegue voltar do cemitério para o campo. E baixar de novo. Além de que é uma criatura com 7 de custo de mana. Então, ela ganha 7 de vida com a Rackoner Bargain. Então, ela está muito bem posicionada no formato Pauper. E a próxima que nós temos aqui, entre as melhores 5 criaturas, é a Monastéria Swift Spear. Que tem ímpeto. É uma criatura que custa uma mana vermelha. Então, ela também é muito barata, né? Até dando uma olhada aqui nas melhores criaturas. Aqui, essa aqui custa 1. Essa aqui custa 0, né? Dá para dizer assim. Essa aqui custa 1. O Squadron Hawk custa 2. E o Gurmag custa 1. O custo de mana de qualquer carta no Magic. É algo muito importante para que uma carta seja boa. E aqui na Monastéria... A gente vê muito bem isso, né? Ela está sendo... A Monastéria está sendo utilizada para alavancar bastante o Monohead Blitz. E também está sendo utilizada no Hackdus Burn, né? Que utiliza Kitche Imp, Voldaren Epicure e Monastéria, né? Já que esse Prowess é muito fácil de triggar. Tu tendo um deck ali com 12 criaturas, que costuma ser... A gente vê bastante decks, né? Com 12 criaturas. Tu vai ter muita mágica para triggar, né? Esse Prowess. Então, ela é basicamente uma mana vermelha 3 barra 4. Muitas situações ali, facilmente uma 3 barra 4 por apenas uma mana vermelha. Ela é bem forte mesmo ali no formato Pauper. E também está sendo utilizada no Monohead com Dota Burn, né? Que utiliza ali artefatos, como Experimental Synthetizer. Utiliza também Voldaren Epicure. E a Monastéria Swift Spear não só está nesse deck, como é a melhor carta desse deck também, né? A carta que tu quer sempre ver na tua mão inicial e vai te ajudar muito a ganhar o jogo. A próxima criatura aqui é até um pouco controversa, né? Inclusive, aqui estava vendo a lista do 420 Dragon. Ele colocou aqui como Tier B. Mas eu considero o Squadron Hawk uma carta muito boa no formato Pauper atualmente. Ela é um pilar de dois dos melhores decks que a gente tem no formato. Que é o Boros Bully, né? Que utiliza ali Faithless Looting. E ela funciona muito bem com a Faithless Looting. Porque tu faz um Squadron Hawk, busca 3 do teu deck. E esses 3 que tu tem, tu consegue descartar, né? Indo pro Faithless Looting, por exemplo. E também é utilizada no Calgate, né? Que dá pra chamar também de Azorius Portões, Azorius Gates. Ainda não tem um nome muito bem definido. E também ela funciona muito bem justamente pra esse motivo. Tu consegue buscar as 3. Só que, né? Como esse deck é azul e branco, tu não vai utilizar o Faithless Looting. E sim, tu vai utilizar a Saga, né? Que é a The Modern Age. E compra uma, descarta uma. Que é uma carta azul. Ou então, né? Tu pode utilizar ali com um Brainstorm. Pra colocar a Squadron Hawk de volta no topo. E poder baixar um Squadron Hawk e buscar os dois que tu colocou no topo. Mas, principalmente, com descartes. O Squadron Hawk brilha demais. Também é uma carta muito boa. Pra tu poder jogar em volta de Counter. Porque depois que tu baixa o primeiro Squadron Hawk. Tu vai pegar esses 3 Squadron Hawks. Que é uma criatura. Que ela tem um impacto grande na mesa. Por ser uma criatura com voar. Que tu pode dar o Pump, por exemplo. Do Basilisk Gate, né? Desse mais x, mais x. Que funciona muito bem com criaturas com voar. Mas, e daí tu tá com 3 criaturas relativamente impactantes na tua mão. E meio que o oponente não vai querer dar um Counter, né? Não vai querer anular. Porque é uma criatura que tu já tem 3 a mais ali na mão, sabe? Então, é uma forma muito boa de se jogar em volta de Counters também. Além de que ela é uma excelente carta ali contra Fadas. Ela é muito boa pra dar Jump Block. É boa pra tu baixar em Multiples também. Quando tu tem bastante mana. Pra tu poder finalizar com Rally of the Peasants, por exemplo. Então, é uma carta que eu considero ali, nesse momento, uma das melhores 5 criaturas do formato. Até tem um atenuante que deixa ela um pouco pior, no meu entendimento. É que, inclusive, isso eu levei em consideração pra várias criaturas do formato. Como Lone Missionary, Kirion Ranger. E que eu coloquei bem baixo, digamos assim. Que é a questão de ter um de defesa. Eu acho que isso, atualmente, pode ser um problema por causa da Makeshift Munitions. Que é muito utilizado no Affinity. E deixa várias cartas um pouco piores do que elas seriam se Makeshift não fosse tão presente, né? As próprias Fadas, né? A Spell Stutter e Fairy Seer. Seriam cartas melhores ainda se não fosse a Makeshift no formato. Mas, mesmo assim, eu acho que Squadron Hawk é muito bom também. É uma das melhores criaturas do formato, na minha opinião. E a quinta, eu acho que é o Gurmag Engler. O Gurmag Engler tá sendo muito utilizado no UB Tolar and Terror. Inclusive, utiliza três a quatro cópias, né? Que é um deck que utiliza bastante coisa de encher o cemitério rápido. Também é utilizado no UB Fadas. E também, né? A gente vê ali nos últimos meses, sendo também utilizado no Affinity. Então, é uma carta ali muito presente, né? No nosso formato. Muito difícil de matar. A gente sabe que não tem muito como matar, né? Basicamente, é Cast Down, Scred e Journey. E meio que é isso, né? Uma das principais remoções do formato, que é justamente o Snuff Out, não pega o Gurmag, né? Por ser uma criatura preta. O próprio Raio também não mata. Então, é uma criatura muito difícil de matar. Então, por isso que ela tá tão bem posicionada. E também por entrar por uma mana preta só, né? Então, ela ajuda demais. É uma excelente forma de tu ganhar de Burn também, né? Porque tu coloca um Clock muito rápido na mesa. E também tu pode colocar o Unexpected Fangs, pra dar o Lifelink e o mais um, mais um. Pra poder ganhar bastante vida. Então, eu diria, assim, que é um... É meio complicado, porque eu acho que ela seria o quinto lugar aqui nesse caso. Entre as melhores criaturas. Mas é, com certeza, uma criatura muito boa no nosso formato. E é isso. Então, vamos continuar aqui. Inclusive, né? Se vocês quiserem comprar ela, tem aqui no Marketplace da Liga Magic. Agora, vamos pra próxima camada. E vamos explicar ela, né? Antes da gente começar a falar sobre as criaturas. Aqui, a gente tem criaturas que são razões pra se jogar com o deck. O que que eu quero dizer? Quero dizer, assim, por exemplo. Ah, eu quero jogar de... Vamos supor assim. Ah, por que que eu quero jogar de Familiars? Eu acho que o principal motivo pra se jogar de Familiars no Pauper é o Moodrifter. Porque daí tu consegue fazer o Moodrifter pra gerar muito valor. Poder fazer o combo ali com o Ephemerate. O Moodrifter também vai poder bloquear muito bem. É uma forma de finalizar o jogo também de uma maneira eficiente, né? Tendo uma criatura 2 barra 2 com voar. Daí vamos dar um outro exemplo. Ali o Monohead... O Kionfind. O Kionfind é o motivo de tu querer utilizar o Monohead Blitz. Porque é uma criatura que tu coloca na mesa. O oponente tem ali um turno ali pra poder responder. Ou até mesmo tu pode proteger ali com alguma proteção. E se tu conseguir desvirar... Olha, a tua chance de ganhar o jogo no próximo turno é muito alta. Então ele é um grande motivo pra se jogar de Monohead Blitz. Então, né? Basicamente nessa... Nessa ideia ali também. Então vamos começar ali. O próprio Kionfind, né? É uma carta muito forte no formato. Dá até pra dizer que é uma das melhores criaturas. Mas eu acho que eu prefiro dizer que... Eu prefiro colocar uma melhor criatura no formato. Uma carta que tá sendo utilizada em múltiplos dos melhores decks. Sabe? Como é o caso do Gurmag, que é utilizado ali no UB. No Affinity. E também no UB Fadas, né? Apesar de que o UB Fadas tá meio em baixa. Enquanto que o Kionfind é muito bom. Até talvez, quem sabe, até melhor. Comparativamente só num deck só. Em relação ao Gurmag. Mas é utilizado em apenas um deck. Então essa também é uma questão que eu acho que eu coloquei... Que eu também levei em consideração ali pra posicionar melhor as criaturas. Sacred Catch. É uma carta que é... Tá sendo, né? A principal carta ali anti-burn do formato. Já que tu tem uma criatura com Life Link. Que tu consegue baixar. E se tomar remoção, tu consegue baixar de novo ali do cemitério. Com o Embalme. Também por causa do Embalme. Faz com que ela seja ainda melhor, né? Porque ela vai funcionar muito bem com os Descartes. E o próprio Squadron Hawk também é muito bom com os Descartes. Mas o Sacred Catch também funciona bem com o Looting. Funciona bem com a The Modern Age. E também por ser uma criatura branca. Tu consegue utilizar o Flashback da Prismatic Strands. Então eu diria ali que também é uma excelente carta. Muito difícil de lidar. Principalmente pros Burnies. Os Burnies tem uma tarefa muito complicada. Quando tu começa ali com vários Sacred Catch na mão inicial. E geralmente é a principal carta que tá tirando um pouco a força do Burnie. Nesse momento aí do formato Pauper. Até porque ela é muito boa com o Basilisk Gate. As duas próximas aqui é o Arbor Elf e o Boredom Party. Eu coloquei as razões pra jogar com o deck. No caso é o Gru Land Destruction. Que foi o deck que eu fiz o segundo lugar. Inclusive eu tava vendo as listas do domingo. Um dia depois. Teve top 4. Que foi o Bolovo. Jogou com o Gru Land Destruction. E fez top 4. Teve também um outro que ficou em 18º. E teve um que ficou em 30º. Todos com exatamente a mesma lista. Que eu fiz a final com o Gru Land Destruction. Eu acho que essas duas cartas. São as duas melhores do deck. O Arbor Elf. Porque é o melhor turno 1. Pra tu poder colocar na mesa. E o oponente tem que lidar com o Arbor Elf. Senão tu consegue acelerar muito. Tu consegue com uma Utopia. Ou com uma Wild Growth. Consegue fazer 4 manas no turno 2. Isso é muita mana no turno 2. Isso. E o oponente ainda vai ter que lidar com o Arbor Elf. Porque o Arbor Elf ainda vai estar ali na mesa. Pra poder fazer mana todo turno. Então é uma carta muito importante ali. Pro deck dar toda essa aceleração. E no caso do Boring Party. É também uma criatura que coloca muita pressão. Por causa do ímpeto. Então ela é uma 6 barra 3. Custa 6 manas. Mas pra esse deck não é tanta mana assim. Faz a cascata. Gera valor. E tu consegue acelerar o clock muito rápido. Que isso é algo muito valioso. Pros decks de Land Destruction. Então eu coloquei ele como as duas principais razões. Pra se jogar com o Gru Land Destruction. Agora o Moodrifter. O Moodrifter até os decks que utilizam o Moodrifter estão um pouquinho em baixa. A gente tá falando principalmente do Familiars. E do Gskai e Ephemerate. Mas o Moodrifter é o motivo. É a carta mais forte. Disparado assim. No meu ponto de vista desses dois decks. Porque ela é muito boa com Ephemerate. Ela é muito boa no Hardcast. Ela é muito boa também. Tu reduzindo o custo dela. O Hardcast no caso é tu fazer por 5 manas. Baixando ali por 5 manas. Pra ter uma 2x2 pra bloquear, por exemplo. Ela é muito boa também com reduções de custo. Como é o caso do Sunscape Familiar. Que reduz o custo das Mágicas Azuis. Então ela ganha muito jogo. É a carta que tu nunca quer ver. Quando tu tá jogando contra a Familiar. Porque ela vai gerando outro valor. Tem aquele efeito também. De tu conseguir. Quando tu faz o primeiro Moodrifter. O oponente meio que começa a fazer vários. Um atrás do outro. Porque tu tá comprando duas cartas. Então tu tá cada vez mais perto. De achar o segundo Moodrifter. O terceiro. E assim por diante. Então é uma carta que dá muito trabalho também. De se enfrentar. E muito forte. A próxima aqui é a Spell Stunter Sprite. E se fosse algum tempo atrás. Alguns meses atrás. Com certeza estaria ali entre as 5 melhores. Sem dúvida alguma. A Spell Stunter Sprite. Já foi por muito tempo ali. Entre as 5 melhores cartas do formato. Mas agora tá um pouco em baixa. Também por causa. Como eu falei ali. Do Makeshift Munitions. E de certa forma ali. O formato também evolui. De uma maneira bem. Fica bem agro assim. De certa forma. Isso é bom pra Spell Stunter. Mas tem uma outra carta. Que também ferra. Com a Spell Stunter Sprite. E ferra também com o Arbor Elf. Que é o Lavadarte. O Lavadarte é utilizado ali. No Monohead Blitz. E dá uma atrapalhada legal. Ali na Spell Stunter Sprite. Mas ainda assim. Ela é muito boa. Ela anula alguma coisa. Faz um ninja. A gente sabe né. O quanto que ela é. Frustrante até. De certa forma. De se jogar contra né. Porque ela gera valor. Coloca uma Fada na mesa. E tu sente ali. Quando toma uma Spell Stunter bem encaixada. Tu sente que tu já meio que perdeu o jogo né. Por isso que ela também tá aqui nessa camada. A próxima aqui. O Kitche Imp. É uma carta ali com Madness. Que é utilizada no hack dos Madness Burn né. Então meio que. É uma razão também. Pra se utilizar essa estratégia. Porque ela vai também. Ser toda a sinergia do deck né. Com a mecânica de Madness. É uma carta que coloca muita pressão na mesa. Por ter o ímpeto né. Ter voar também. Então é muito difícil de bloquear ela. Ela dá uma inevitabilidade muito grande pro jogo. Já chega batendo né. Por causa do ímpeto. É uma criatura preta. Então não toma Snow Fault. Isso é algo muito importante também. Apesar de que. Se ela não fosse preta. Também. O oponente ia pensar duas vezes. Antes de dar Snow Fault de qualquer maneira né. Mas. De qualquer forma. Ela gera muito valor. Por ter o Madness. E também coloca um clock muito bom na mesa. É uma carta ali que é excelente sabe. Funciona bem com looting. Funciona bem com as pistas de. As fichas de sangue. Enfim né. Então. Um grande motivo ali. Para jogar de Rakdos. E agora o Glint Hawk. Que eu considero ali. O principal motivo para se jogar de Boros Kuldota. Ou Boros Synthetizer. Porque o Glint Hawk custa uma mana branca. Então é uma carta muito eficiente. E funciona com uma sinergia. Muito boa. Com a Experimental Synthetizer né. Que. Eu até acho que muitas vezes. O Corsky Fischer fica um pouco pesado. Por custar duas manas. Mas aqui no caso do Glint Hawk. Tu faz ali por uma mana branca. Tu coloca uma criatura com dois de poder. Na mesa. E com voar. Que é o mesmo poder do Corsky Fischer. Então tu vai conseguir acelerar o teu clock mais rápido. E tu vai ter mais mana. Que eu acho que isso é o mais importante. Tu vai ter mais mana naquele mesmo turno. Para tu poder pegar aquela carta. Que tu exilou. Com o efeito do Synthetizer. E poder utilizar essa carta para alguma coisa. Então. Então tu vai ter uma mana a mais. Digamos assim. Para fazer ali alguma coisa. Seja para baixar outro Synthetizer. Ou ali para baixar alguma criatura um pouco mais pesada. Então eu gosto muito dessa carta ali no Boros Kudota. Eu acho que é o principal motivo. Para se utilizar o deck. E também o Synthetizer no Boros. Então vamos falar um pouquinho menos agora. Sobre as cartas que a gente vai falar a partir de agora. Porque tem muita criatura ali para a gente falar. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos dar uma acelerada. Faz muito bem o seu papel. É uma carta ali que beleza. Pode ser de certa forma ali uma razão para se jogar com o deck. Mas é um pouco menos. Mas ela tem uma função no deck. E essa função ela é feita com maestria. Então ela realmente é uma carta que vai exceder as expectativas. Praticamente todas as vezes que ela vai jogar. Então a gente está falando do Guardian. Porque tem uma proteção muito boa. Tem uma evasão que é incrível com a Basilisk Gate. Esse mais x mais x no Guardian. Torna ali imbloqueável. Batendo sei lá 6, 7, 8. Então é uma forma muito fácil de finalizar o jogo. Além de ser uma criatura defensiva também muito boa. Então é uma carta ali excelente. no Azorius, né? Azorius Gates e também no Boros Bully. Genco Artificia. Que está sendo utilizado no Affinity. Uma ou duas cópias. Não muito mais do que isso. Funciona muito bem com os portões... Com os portões não. Com os terrenos indestrutíveis. Também eu gosto muito dessa carta. No UR Ninja Affinity. Também que eu utilizo o Darksteel Citadel. E também o terreno azul e vermelho. A Silver Bluff Bridge. Uma carta ali que faz uma 3-3 voar indestrutível, né? É muito difícil de lidar. É claro que tem alguns decks que vão ter uma facilidade de lidar com esse terreno, digamos assim, né? Com essa criatura que virou uma criatura. Tipo, com Snap, com Journey. Mas se não tiver alguma dessas duas cartas ou alguma outra, vai ser difícil de lidar ali com essa coisa. E vai ficar na mesa batendo 3 ou bloqueando eternamente uma criatura do oponente. Agora ali nós temos os dois ninjas. Acho que os dois ninjas estão bem nivelados, sabe? Acho que... Se eu fosse dizer, eu acho que o Moon Circuit Hacker seria um pouquinho melhor nesse momento. Mas os dois ali são muito bons. E são muito utilizados nos decks de fadas, né? Claro que às vezes tu vai fazendo um split entre um e outro. Mas as duas cartas são excelentes ali no formato pauper. Então, tô colocando ali no... Faz muito bem o seu papel. Porque elas realmente fazem muito bem. Até tem algumas matches que vão bloquear muito bem. Tipo, os decks de portão, né? O Boros Bully e o W vão ter uma facilidade muito grande de lidar com os ninjas. Tem alguns outros decks como o Boros... O Monohead que um Finge que meio que ignora os ninjas. Beleza, o oponente fez ninja, tu vai lá e mata. Ou também tem o problema do Snuff Out, podendo matar. Tem também o Affinity que tem Galvanic. E tem Frogmite e Mirrenforcer pra poder bloquear. Então, são criaturas que não tão bem posicionadas quanto já foram em algum momento. Mas ainda assim, dão bastante trabalho e fazem muito bem o seu papel. Algorov Bolas, né? Não tem nem muito o que falar, né? É uma criatura muito consistente. Que vai poder dar um card advantage muito fácil ali por duas manas apenas. E procura ali... Ainda mais, tem o papel ali de poder escolher ainda a instantânea e feitiça. Tu monta o teu deck pra poder utilizar o Algor da melhor maneira possível. Atualmente, tá sendo utilizado no Monoblue Terror, no B Terror. Então, é uma carta ali que tá também sendo bastante aproveitada no formato. E é meio que isso, né? É uma carta excelente. Parry Seer. Avidência 2 gera muita consistência. Muita consistência pra tu poder não zicar, também não fludar. Ajuda demais a tu dar uma consertada ali nos Draus. E ela é uma carta excelente pra tu poder fazer os ninjas. Eu acho que, de certa forma, a Fairy Seer e o Moon Circuit Hacker também sofrem um pouco com essa questão do makeshift munitions, lava d'arte, né? Essas coisas que dão um de dano de uma maneira muito fácil. Mas, ainda assim, a Fairy Seer se mantém ali como uma criatura muito boa no formato pauper. A Vending Hunter. A Vending Hunter é uma carta ali que permaneceu da dianteira, né? E é a carta de dianteira mais forte. Na minha opinião, não tem nem muito o que comentar. É a carta mais forte com dianteira. E ela tá sendo bastante utilizada, principalmente no Gru. Pode surgir ainda mais decks utilizando ela ali, utilizando a mecânica de dianteira, principalmente nela. Acho que ela fica abaixo do Body Party do Arbor Elf no Land Destruction. Mas ela ajuda a finalizar o jogo rápido. O grande porém dela é que tu tem aquele problema do oponente roubar, né? Com Squadron Hawk, com Gen de Bruto, com alguma criatura assim, evasiva. Ou dar um Flameslash, né? Que pode acontecer. E daí tu vai ficar meio mal ali das pernas. E não é um deck que se defende tão bem assim, né? Os decks de destruição de terreno. Então tem essas ressalvas, mas é uma carta que finaliza o jogo muito rápido. Temos então a Thorne e o Crimson Acolyte. Ou Commodore. Ou Commodore. Crimson Commodore. Crimson Fleet Commodore e a Thorne of the Black Rose. Os dois melhores Monarcas que nós temos no Pauper nesse momento. O Monarca em si também não tá tão bem posicionado assim como a dianteira. Porque tem muitos decks que roubam o Monarca muito fácil, né? Ou a dianteira muito fácil atualmente. Mas ainda assim, né? Pô, Death Touch é muito bom. Ser uma criatura que não toma Snuff Out também é muito bom. E no caso do Crimson Fleet Commodore, é uma criatura 5 barra 2 com atropelar que ajuda a acelerar o jogo. Pra tu finalizar o jogo rápido. São duas cartas muito boas. Valdar em Epicure. Cartinha excelente ali, né? Que eu não dava nada por ela quando ela foi lançada ali, spoilada em Innistrad, né? Mas que ela se provou, desde que ela começou a aparecer, a ser uma carta muito boa no Pauper, né? Muito consistente ali no Burnie, no Monohead Burnie, no Hack dos Burnie. Agora, mais recentemente, tá sendo utilizada no Monohead Kudota Burnie também, né? Que utiliza ali da sinergia com artefatos por utilizar o Kudota Rebirth. Então, ela encaixou demais no formato Pauper, principalmente nos Burnies. É também utilizada em alguns Boros, mas um pouco menos. Mas, e além disso, né? Uma coisa que... Só um adendo aqui, né? É que ela também é utilizada em outros formatos, como o Pioneer, né? Também ela tá sendo amplamente utilizada no Pioneer, no próprio Standard. É uma carta ali muito boa, que surpreendeu demais ali por um... Uma criatura que, sei lá, uma Mana Vermelha e um Barra 1, a gente... Eu nunca imaginei que ela fosse ser tão boa assim como ela é. Então, ela faz bem o papel demais, principalmente nesses três decks que eu falei. Festival Crasher, que eu considero ali uma carta, obviamente, pior do que o Qunfinj, apesar de que tem uma resistência maior, né? Então, isso ajuda a proteger melhor contra remoções, como o Galvanic Blast, por tu poder combinar ela com uma Multogenic Growth pra ela ter 5 de defesa e não morrer pra Galvanic, por exemplo. Então, ela é mais difícil de bloquear por ter uma defesa maior. Isso é uma coisa importante também. Mas, esse pump de mais 2, mais 0, não tem como negar que tem vezes que falta, né? Tipo, se tu tivesse com o pump do Qunfinj, tu mataria o oponente facilmente. Mas, com o pump do Festival Crasher, vai faltar. Ou tu vai precisar gastar uma proteção ali, antes de... Uma proteção a mais ali, que pode fazer falta pra poder dar esse pump extra. Mas, ainda assim, é uma carta excelente ali no Monoed Blitz. E, com certeza, tem o seu papel ali muito bem feito no deck. E também protege de édito, né? Além, tipo, é uma criatura ali que, vamos supor que tu tenha Qunfinj e Festival Crasher. Pode colocar o Festival pra tomar remoção. E daí, o Qunfinj não toma remoção. Então, ela tem muito boa utilidade nesse deck. Lunarque Veteran é uma carta ali também muito boa contra os Burnies. Mas, tá sendo principalmente utilizada no Boros Bully, não tanto no W. Calgate. Mas, ela é muito boa pra ganhar vida, já que tu utiliza ali também Battle Screech, né? Pra ganhar 4 de vida. Também tem a mesma coisa do Sacred Cat, de tu poder fazer do cemitério. Então, tu consegue descartar e poder fazer ela do cemitério, gerando valor dessa maneira. No caso, tu vai fazer uma criatura com voar, o que é bem forte, né? Claro que custa uma mana a mais, mas, ainda assim, é uma carta muito boa. Então, ela tá muito bem posicionada, ainda mais que Burnie é muito presente no formato Pauper. Frogmite, ali, a gente sempre fala muito bem do Mirror Enforcer. Frogmite, quem joga de Affinity, fica sempre com o pé atrás ali pra utilizar o Frogmite. Normalmente, acabam utilizando 2, 3... É raro ver 4 cópias do Frogmite numa lista de Affinity. Mas, é uma carta que tem um papel muito bom ali pra bloquear. É uma criatura defensiva muito boa contra os Ninjas, por exemplo. É uma criatura que também, ela acelera o Mirror Enforcer, muitas vezes. Porque, vamos supor que tu tenha ali 6 artefatos, 1 Frogmite e 1 Mirror. Agora, daí, tu baixa o Frogmite e, depois, tu consegue baixar o Mirror por 0 mana, em vez de pagar 1 mana. Então, isso faz... pode fazer muita diferença também. Mas, ela tem alguns problemas de não ser uma criatura muito impactante. Então, tem essa questão aí que também é bem relevante. Por isso que ela tá ali fazendo bem o papel, mas, ainda assim, não é as principais cartas do Affinity. O Kurt Skyfisher, que eu considero pior do que o Glint Hawk, porque custa uma mana a mais. Mas, ela tem uma versatilidade maior de poder voltar também o próprio Trabem Spector. A própria Trabem Spector. E bloqueia um pouquinho melhor, né? Por ter 3 de defesa. Mas, ainda assim, eu acho que é uma carta abaixo do Glint Hawk. Mas, que também é uma excelente carta ali, que faz muito bem o papel pra ser uma criatura evasiva. Pressionar os pontos de vida do oponente e também bloquear bem as criaturas com o voar do oponente. Familiar reduz bastante o custo ali no W Familiar. Crark Clã Xamã e Gorila Xamã. Duas cartas ali de sideboard. Apesar de que o Crark também é utilizado no main deck, no Affinity. O Crark é um excelente board wipe por uma mana vermelha. Enquanto o Gorila limpa ali os artefatos, né? É muito utilizado no sideboard. É uma carta muito bem posicionada. Apesar dos terrenos indestrutíveis, ela destrói o tesouro. Ela destrói a ficha de sangue. Destrói os terrenos que não são indestrutíveis, obviamente. Então, ela é uma carta ali muito boa também contra a Affinity. O que isso é muito valioso. E as 3 criaturas do Auras. Eu até ia colocar as 3 como razões pra se jogar com o deck. Mas eu acho que o deck não tá tão bem posicionado assim. Então, elas fazem muito bem o seu papel, que é ter o Hexproof, né? Ter a resistência à magia pra não tomar remoção e continuar batendo. Então, finalizando essa camada, vamos pra outra. Vamos cada vez mais acelerando um pouquinho mais, né? Boa carta, mas nada demais. São as cartas que, tipo, meio que um filler, assim. Tão sendo utilizadas nos principais decks do formato. Ou tá sendo utilizado num deck não tão presente. Mas tem alguns problemas, tem alguns defeitos da carta. Então, tem essa questão. Então, a gente tá falando de dinossauro, que custa muita mana. 7 manas. Eu acho que, na relação com o Boring Party, o fato do Boring Party ter o ímpeto é muito importante. Apesar de que é muito mais fácil de matar, né? Morre com Bolt, com Hydroblast. Enquanto o dinossauro bloqueia muito bem por ter o alcance. O atropelar também é bem relevante pra poder ir pra cima. Mas eu acho que, custando uma mana a mais e também não tendo ímpeto, fica uma carta bem mais lenta no comparativo. O Seeker tem algum problema com remoção. Custa duas manas e não tem uma coisa que entra no campo, faz algo. Como o Algor, por exemplo, né? No comparativo de criaturas de duas manas. Como o Kor também, que vai fazer essa mesma questão. É uma criatura que ajuda a ganhar vida e a ir pra cima, né? Já que ela tem o Prowess. Mas eu considero ela um pouco vulnerável demais a emoções. Snow Fault, Bolt, Raio, Galvanic Blast, próprio Chainer também, né? Então ela tem esse problema ali dessa vulnerabilidade contra Removal. Pra Bang Spector, gera bastante valor. Eu acho que já teve vários momentos ali que ela tava, com certeza, entre as melhores criaturas do formato. Acho que agora ela tá sendo não tão utilizada. Ela é muito boa no Boros com o Dota. Também ela é muito boa no Boros Bully. Mas ainda assim, daria pra colocar ali no faz muito bem o seu papel. Mas eu acho que boa carta, mas nada demais nesse momento, tá? Mas fica muito no limiar ali, entre uma e outra. A Phoenix Informant, uma carta ali pra Boros Bully. É uma forma de tu ter um descarte na cor branca. É muito importante, até porque a cor branca já tem muita sinergia com descarte, como é o caso do Squadron Hawk, como é o caso também do Sacred Cat, da Prismatic Strands. Então ela é uma carta bem posicionada numa cor que normalmente não tem descartes bons. Então ela faz um papel ali importantíssimo. Mas também ela tem alguns problemas ali. Ela toma remoção muito fácil. E tudo mais. Uh, agora a dianteira branca, né? Que é o Golief Paladin. Acho que é uma dianteira bem pior do que a Vending Hunter, por não ter evasão. Mas ainda assim, tá sendo utilizada em alguns decks com dianteira. Mas eu acho que ela fica bem atrás no comparativo. E é isso. O Palacentines tá sendo um monarca pior do que os dois outros monarcas, o Vermelho e o Preto. Principalmente porque esses decks, né? O Boros Bully, o Boros Kudota, o Calgate. São decks que utilizam criaturas muito pequenas de uma ou duas manas. Então eles muitas vezes não precisam do Palace. Até porque, de certa forma, o Portão é a inevitabilidade desses decks. Então tu vai querer ter a tua inevitabilidade através do Basilisk Gate. Podendo colocar pressão atrás de pressão. Em vez de tu ter essa inevitabilidade comprando cartas. Então ela tá um pouco abaixo nesse momento também. Por causa de como a cor branca tá jogando no formato. Scattershot, uma carta ali de sideboard. Que funciona muito bem ali pra matar várias criaturas com voar. Guardi-Faraó pra ganhar vida ali do Familiar. Muito importante nesse meta ali que o Burn é algo muito presente, né? Principalmente o Rakdos e o Monorhead Kudota. Então é uma carta ali importantíssima e bloqueia muito bem, né? Uma carta chatíssima de se jogar contra. O Delver tá sendo utilizado nas listas de Monoblut, Tolar and Terror. Algumas listas de UB também. Mas ela também sempre teve, né? Historicamente nos últimos anos. Vários problemas de tomar remoção muito fácil. Então ela sofre com remoção e também por não gerar valor. Como um Algor, né? Que muitas vezes é utilizado o Algor no lugar do Delver. Então tem que ser um meta muito específico pro Delver valer a pena. O Spary Golem tá sendo mais utilizado agora no Monoblut Fadas e no Monoblut Tolerant Terror. Mas ainda assim, né? Vai ter dificuldade de achar o seu espaço. Até porque o Tolerant é uma carta que é muito melhor ali pra finalizar o jogo. O Gurmag também, né? Então essa que é a questão. Principalmente no Monoblut, né? Agora Sarulph, Pac-Mate, Dual Chief. Duas cartas ali também do Gruuland Destruction. Que também ficam um pouco abaixo ali. Tipo, são cartas boas ali pra gerar um valor. Aqui rampa um pouco. Filtra não, fixa a mana um pouco. O Sarulph é uma carta que gera um card advantage interessante. Tem um corpo legalzinho. Mas são abaixo ali das outras cartas do deck. Agora as duas barreiras, Overground e Axibane. O Barreiras não tá muito bem, né? A gente não vê tanta gente jogando de barreiras. É uma boa carta, mas nesse momento não tem nada demais no formato. A Kirion também, né? Uma carta ali que já teve os seus momentos de ser uma razão pra jogar com o deck. Acho que nunca chegou a ser uma melhor criatura de algum deck. Mas ela também fica um pouco abaixo. Fora que o Mancer eu acho uma carta um pouquinho overrated, de certa forma. Porque tipo, ela é muito boa com Ephemerate. Muito boa com Ephemerate pra lupar o Ephemerate e tudo mais. Mas eu acho que ela é muito frágil por ser 1 barra 2, sabe? Toma remoção muito fácil. Ela também tem... Tipo, toma 2 makeshift muito fácil. Ou Lava Dart. Ela não bloqueia muito bem, né? Tipo, qualquer 2 barra 2 já tá obrigando o Archeomancer a dar um Champ Block. É claro que tu pode dar um Goalseal Flicker. Ou talvez um Ephemerate. E também tem a questão de tu depender do cemitério ali pra gerar esse valor. E muitas vezes tu vai ter alguma forma de Gravehate ali. Talvez um Journey. Pra poder também lidar com o Archeomancer. Então acho que é uma carta... E toma também... E tem o problema de tomar Pyroblast, né? Que o Muldrifter tem esse problema. Mas eu acho que o Archeomancer sofre mais do que o Muldrifter nesse caso. E o Lone Missionary, que já esteve muito acima. Já esteve ali no... Faz muito bem o seu papel. Mas eu acho que ela sofre bastante porque tem opções melhores pra ganhar vida. Principalmente porque o Haku dos Burn. Ele é um deck que ele dá muito dano consistentemente, sabe? Ele faz o... Hit em Imp. Coloca uma inevitabilidade. Ele tem também o Looting com as cartas com Madness. Pra nunca perder o gás. Então o Lone Missionary, que sempre foi uma carta muito boa contra o Monohead Burn. Pra ganhar esses 4 de vida e tu ficar bem seguro na partida. Agora com o Haku dos Burn, que é um deck que tem muito mais Card Advantage. Ela fica muito pra trás. E tem uma outra questão em relação ao Lone Missionary. Que tem um de defesa. E um de defesa sofre pra Lava Dart. E sofre também pra Makeshift Munitions. Tá embaixo. São cartas que não estão muito bem posicionadas. Tem algumas aqui que estão até pra representar, de certa forma, alguns decks, né? Então a gente tá falando da Vampire Sovereign. Que representa também o Monoblack Hard Control. Então é uma carta que tá muito bem no momento. O Sheet and Rats, do Monoblack Control. Também não tá muito... Tá representando o Monoblack como um todo. O Downbringer Cleric. Nunca fui muito fã dessa carta. Vou ser bem sincero. Nunca gostei muito dela. Acho que ela... Sei lá. Sempre foi bem ok. Ela é boa pra destruir Makeshift. Meio que isso, sabe? Mas enfim. Laguna também. O herói que não tá lá. Essas coisas, né? Seagate Oracle. Já foi muito melhor. Eu acho que é uma carta ali que, antes do Algor ter sido lançada, era o Algor do formato, né? Mas daí, custar uma mana menos, a gente vê o quanto que isso é impactante do ponto de vista competitivo. Por isso que o Seagate tá em baixa ali, desde que o Algor foi lançado, na minha opinião. Timberwatch também. O Alphus tá em baixa. Então, o Timberwatch ali não... Não tá tão bem. Eu não falei sobre o Akiron, né? Mas a Akiron é utilizada em alguns decks, como Barreiras. Como também o Alphus. Mas também tem aquele problema de ter um de defesa. Isso pode ser um problema. Então, o Alphus ali não tá muito bem posicionado. Fada Marota. Eu acho que o Monoblufadas, como um todo, não tá muito bem posicionado. Tá mais voltado pro Tolarian Terror. E a Fada Marota acaba sofrendo. Acaba não jogando tanto no formato. O Leonor Visionary é uma carta que eu percebi que ela tá atrapalhando. Por alguns motivos. Primeiro, ela morre pra Lava Dart com o Flashback. Isso é uma coisa ruim, no meu ponto de vista. Outra coisa, ela morre para Galvanic sem Metalcraft. Acho isso algo negativo. E terceiro, que normalmente esses decks, o Gruul and Destruction, tu vai querer se proteger. Tu vai querer não só rampar. Tu vai querer rampar, mas ter uma presença de board pra bloquear uma criatura do oponente. Então, tu ter que virar o Leonor Visionary pra gerar essa mana e deixar ele inutilizado nesse turno faz com que tu fique bem vulnerável a perder a dianteira. É uma carta que eu percebi que ela não precisa ser utilizada no deck e que ela pode atrapalhar. Além de que o Dio Tiff pode fazer a mana vermelha. Isso é muito importante. E essa mana extra do Dio Tiff, se tu tomar remoção, tu não acontece nada. Porque tu ainda vai ter o tesouro ali pra continuar rampando um pouquinho mais. Então, tem essas questões ali. Mas ainda é uma carta ali boa, né? E o Crypt Hats sempre teve alguns problemas ali, né? Uma carta que até nesse meta ali de Mono Black e Hard Control tava aparecendo bastante. Mas o fato de tu também perder vida é algo ruim, né? Porque normalmente, quando tu quer limpar a mesa, tu quer preservar também os teus pontos de vida. Então, tu meio que tá acelerando o clock do oponente. Tem que pagar a mana preta, né? A cor preta como um todo também não tá lá essas coisas no formato. Então, o Crypt Hats, eu diria que está em baixa nesse momento no formato Pauper. E essa, pessoal, essa foi a tier list. Acabando falando ali... Eu esqueci daquelas criaturas que eu falei, né? A Gear Seeker. Dá pra colocar como tá em baixa também. Pangren Marauder também tá em baixa. A Thermalquimista tá em baixa. Então, posso ter esquecido de alguma outra. Eu não lembrei agora. Mas a maioria vai tá aqui no tá em baixa. Ou boa carta, mas nada demais. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. E falou!